E a gente abre hoje falando de trânsito aqui na capital paraense, vamos ver como é que está a movimentação após o domingo de eleição, segunda noite, movimentação aí, olha só, na Avenida Presidente Vargas, movimentação aí bastante intensa, a gente já começa a entrar nessa semana que antecede ao Sírio de Nazaré, movimentação bem intensa aí na Presidente Vargas, arquibancadas aí já montadas, toda a iluminação, você confere aí nesse momento a movimentação na Avenida Presidente Vargas. Mas agora...